Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está tudo bem com você? Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, nonagésima terceira sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 20 minutos, encerrou-se às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor deputados, senhor deputado Valdeque Carneiro. Senhora Presidente, primeiro fazer uma constatação preocupante, porque, de algum tempo, que essa casa aprovou o plano de cargos e salários do pessoal da saúde. Alguns meses se passaram e, finalmente, no mês passado, o plano foi implantado para os ativos. Depois, se estendeu, deputado Valdeque, como é de lei, para os inativos. Mudei, termina a lei. Mas, até agora, não chegou ao bolso das pensionistas, que, de todas as três configurações, é a mais sensível. Então, é necessário que o chefe do Poder Executivo, o Rio Previdência, e aí, especificamente, também a Casa Civil, possam acelerar esse procedimento de fazer com que as pensionistas da área da saúde possam ser contempladas com aquilo que é de direito, que é a revisão dos seus salários, fruto do novo plano de cargos e salários da saúde. Primeiro, essa constatação. Outra é mais uma indagação, senhora presidente. Ao ler os jornais hoje, eu verifiquei matérias que colocavam o Partido dos Trabalhadores, deputado Valdeque, numa encruzilhada no Congresso Nacional. Seguramente, V. Exª, leu os jornais hoje. Por quê? Porque o Congresso Nacional precisa aprovar uma legislação, que é uma emenda constitucional, para furar o teto de gasto que o mesmo Congresso Nacional criou, ainda, no governo Temer, e se estendeu no governo Bolsonaro. E agora, o ex-pseudo neoliberal, ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, justifica-se no sentido que quer furar o teto para ter investimento social. O Paulo Guedes é um fenômeno, porque ele consegue, na economia, desagradar todas as correntes ideológicas. mas, olha a questão que se meteu o PT. Se ele aprova furar o teto de gastos, ele dá ao Bolsonaro a hipótese dele crescer eleitoralmente, porque é uma ajuda importante para os mesmos favorecidos. se ele não aprova o teto de gasto, ele tem que ter uma justificativa que seja justíssima. aí a questão eleitoral vai ser mais importante que a questão política e ideológica. Estou chamando a atenção para esse fato porque é um fato sui gêneris. É um fato sui gêneris. Imagine aqui, senhora presidente, que só vai ter teto de gastos em 2022 quando a gente votou aqui o programa Supera Rio para se estender até 31 de dezembro de 2021. Eu sou um deputado de oposição, como é também o deputado Valdeck. Nós não tivemos nenhuma dúvida de votar a favor, independente do Cláudio Castro, ser candidato à reeleição ou não. Nenhuma dúvida. Como é que nesse período do trágico pandêmico não vai se ter para as famílias que ganham de renda familiar menos de 178 reais uma ajuda mensal de auxílio emergencial de 200 reais por mês. acompanhando aí os limites máximos de dois filhos por família. Não tivemos nenhuma dúvida. Foi aprovado aqui por unanimidade. Más recentemente aprovamos o auxílio gasto, senhora presidente, com o governador Cláudio Castro já se declarando e trabalhando incensantemente em um monte de arreglo político, muitos, no meu entendimento, tangenciando a improbidade, fazendo uma multiplicidade de divisão de cargos no executivo, criando secretarias extraordinárias, mas aprovamos por total maioria o auxílio gás, porque é justo naquela época, senhora presidente, imaginávamos que podia ser no máximo 80 reais. Hoje o gás já está acima de 100 reais, fruto de uma política do governo Bolsonaro, que massacra o preço do gás via Petrobras, que reajusta o gás pela variação do preço do barril do petróleo e também da cotação do dólar. Quando o gás no Brasil não é commodity, então o gás está a um preço absurdo, quer seja seu ponto de vista domiciliar, quer seu ponto de vista industrial. E para terminar, senhora presidente, quero chamar a atenção, inclusive, do deputado Valdeck Carneiro, visto que é meu companheiro na CPI da Petrobras e olha sempre a política nacional também, que voltam ao ar os rumores vindos do senhor Bolsonaro e do senhor Paulo Guedes de começar a cogitar a privatização da Petrobras. Nesta CPI da Petrobras, nós estamos destampando uma caixa de Pandora nos abatimentos das participações especiais. Se a gente pegar a série histórica dos últimos dez anos e cotejarmos os descontos das participações especiais com a renda bruta, isto é, com a renda bruta, não, desculpe, com o faturamento bruto da empresa, em dez anos foi um trilhão de reais e os abatimentos foram 500 bilhões de reais. Abateu 50% e como estatal, isto é, com controle acionário de capital governamental. Imagine, deputado Waldeck, se fosse uma empresa privada, isto é, o fim da picada. Como é que um presidente da República, entrando no seu último ano de mandato, que é em 2022, se deixa levar para um arrobo do senhor Paulo Guedes e cogitar, o pecado já está na cogitação, da privatização da Petrobras. Aí mesmo, deputado Waldeck Carneiro, que a nossa política de indústria naval acaba de vez. Aí mesmo, que os arreglos dos afetamentos passam a ser a regra e a exceção à produção de uma embarcação aqui. Aí mesmo, que a economia do mar será objeto de audiência pública nesta semana, na sexta-feira à tarde, ela entra em regime de estagnação geral, senhora presidente. Então, queria deixar aqui essa mensagem de indignação por já estarem cogitando a privatização da Petrobras. Privatização da Petrobras, senhora presidente? Não. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador, deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, presidindo do nosso expediente inicial, deputado Luiz Paulo, deputadas e deputados que já começam a ingressar aqui no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerja, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Alerja. Deputada Tia Ju, eu quero aqui neste expediente inicial fazer referência a importantíssima audiência pública que tivemos agora há pouco da frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário. O tema do transporte aquaviário, deputado da Tia Ju, deputado Luiz Paulo, se inscreve num tema mais amplo e também igualmente complexo do quadro de colapso do transporte público na região metropolitana, por várias razões, por várias razões. Especificamente no caso do transporte aquaviário, nós temos uma situação que remonta ao final dos anos 90 quando foi então extinta a empresa pública estadual do setor, a Conerj, a companhia de navegação do estado do Rio de Janeiro e esse setor passou a ser operado pelo setor, essa modalidade de transporte passou a ser operada pelo setor privado. A primeira carta de concessão remonta 1998, uma concessão por 25 anos. A primeira concessionária deixou a operação do serviço, uma segunda assumiu, que é atual, a CCR, em 2012. Já em 2015, dava sinais de que não queria continuar. Desde então, nós temos enfrentado crises mais ou menos agudas, mas agora estamos numa crise muito profunda. Os horários foram drasticamente reduzidos nas ligações Rio-Niterói, isso afeta a população de Niterói, isso afeta a população de São Gonçalo e de alguns municípios do leste fluminense que vêm até o centro de Niterói para pegar as barcas e ir para a Praça 15. Os horários foram drasticamente afetados, reduzidos e afetados na linha de Cocotá, na Ilha do Governador e na linha de Paquetá. No caso de Paquetá, é preciso ressaltar que é uma situação gravíssima, porque nós estamos falando, deputado Luiz Paulo, de um bairro que é uma ilha, um bairro da cidade do Rio de Janeiro que tem uma característica insular. Consequentemente, os moradores e moradores de Paquetá para chegar aqui ao continente só podem usar como transporte público o transporte aquaviário, as barcas. Quero até aproveitar aqui para fazer uma menção muito especial à entidade Morena, representação de moradores de Paquetá, que vem fazendo essa luta muito qualificada em defesa do transporte aquaviário há alguns anos, dialogando intensamente conosco aqui na Lerja, e que hoje, durante a audiência pública, foi, a meu ver, atacada de maneira despropositada por uma outra representação da sociedade civil de Paquetá, e eu quero aqui desagravar a Morena e dizer que é uma entidade que tem dado uma contribuição muito importante para discutir, pensar alternativas e lutar pelo direito ao transporte público dos moradores e moradoras de Paquetá. Isso dito, aproveito a ocasião para lembrar que o direito à liberdade de ir e vir do transporte público dos paulos é preceito constitucional, está inscrito na Carta Constitucional, o direito à cidade, o direito ao deslocamento, isso tudo é imprescindível para o exercício da cidadania, para o exercício das atividades profissionais, para o exercício de toda e qualquer atividade que envolva deslocamento, envolva a necessidade de se transportar de um lugar para outro, seja rotineiramente, seja eventualmente para uma consulta médica, seja, enfim, para qualquer atividade que a pessoa tem a necessidade e tem o direito de fazer. Ora, em 2018, o governo estadual ensaiou, ensaiou a preparação de um novo edital de licitação. Mais do que ensaiou, chegou a lançar o edital. Quero aqui lembrar que esse é um tema muito complexo, não só pela importância em si mesma, é um direito constitucional, é um direito social, mas além disso, aqui no Rio de Janeiro, ele está triplamente judicializado. Tem ação na Justiça interposta pelo Ministério Público, que essa ação inclusive foi julgada em segunda instância e o contrato, o atual contrato de concessão foi declarado nulo, nulo. Tem ação da Defensoria Pública do Estado, que busca salvaguardar o direito dos usuários às grades de horários que foram, enfim, reduzidas, e a Defensoria entrou para que essas grades originais pudessem ser restituídas aos usuários e usuários, e tem a ação da própria concessionária, veja, Vossa Excelência, a própria concessionária, Luiz Paulo, Vossa Excelência conhece esse tema também, a própria CCR entrou na Justiça para se livrar da concessão. Então são três ações judiciais a um só tempo. Nós aqui na Assembleia Legislativa tentamos dar a nossa contribuição e efetivamente o fizemos. No início de 2019 foram rodadas e mais rodadas de interlocuções com a participação da Assembleia ou sediadas aqui na Assembleia da Frente Parlamentar, da Comissão de Transportes, da Comissão da Região Metropolitana, mas eu ressalto aqui o papel da Frente Parlamentar em defesa do transporte aquaviário, presidida pelo Flávio Serafim, da qual eu participo, da qual participa o Elomar Coelho. A Procuradoria da Alerje, Procurador-Geral Sérgio Pimentel, Procurador Rodrigo Lopes, foram incansáveis na busca de uma solução emergencial para devolver a grade de Cocotá e de Paquetá, sobretudo. O presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, entrou pessoalmente nas tratativas e, inclusive, se comprometeu a fazer um aporte de R$ 7 milhões para que as grades fossem retomadas de modo que a concessionária não alegasse prejuízo naquelas operações. Entretanto, o Ministério Público acabou entendendo que esse acordo não podia acontecer por causa da nulidade do contrato, já decidido em segunda instância, já decidida no âmbito do Tribunal de Justiça. A própria CCR Barcas induziu o Ministério Público a não aceitar esse acordo, viu, Luiz Paulo? Porque, na verdade, o que ela quer é que o Estado reconheça que há um passivo de quase R$ 1 bilhão, que o Estado contesta, que o MP contesta, que nós aqui na LERJ contestamos, só que esse acordo que a LERJ queria fazer não tinha nada a ver com esse desequilíbrio no contrato. Era um apêndice para salvar os horários de Cocotá e de Paquetá. Tinha interesse público, resolveria a situação dos moradores e moradoras. A própria CCR não se interessou e ficou tentando condicionar o acordo à resolução do passivo, que é uma outra história, uma outra conversa que não está em nada pacificada. Bom, o tal edital de 2018, eu quero aqui lembrar, foi elaborado com uma consultoria, viu, Luiz Paulo, eu vou usar aqui um galicismo, uma consultoria suadizã, suadizã competente, com expertise. Durou um mês o edital, durou um mês o edital, o TCE decidiu suspender o edital com várias provocações e questionamentos feitos pela própria Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aguaviário, que denunciou que houve pouquíssimo processo de diálogo e de participação na preparação daquele edital, denunciou várias irregularidades no edital e na sua modelagem. O edital feito por uma instituição tida e a vida, tida e a vida, como grande especialista em tudo, aliás, quem é especialista em tudo, vamos combinar que não é especialista em nada. E essa consultoria que foi contratada sem licitação produziu um edital que teve vigência por um mês só porque ele foi suspenso. Agora, de novo, a Secretaria acabou de publicar, na semana passada, um edital para contratar serviços especializados para ajudar a CETRANS a fazer a modelagem do novo edital. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, um, é preciso é que o próximo edital seja fruto de um processo de discussão e de participação importante que envolva as prefeituras, as câmaras municipais dos municípios implicados no transporte aquaviário, dos coletivos da sociedade civil que fazem esse debate, fóruns de mobilidade, outras instituições, das faculdades de engenharia, deputado Luiz Paulo, várias com laboratórios, com departamentos de engenharia de trânsito, de engenharia de transportes, melhor dizendo, muito qualificados. Chama a atenção o fato de que a CETRANS não dispõe de um quadro técnico, sem prejuízo de gestores experientes que passaram por lá, que estão por lá, a subsecretária Paula Zem, por exemplo, está lá até hoje e é um bom quadro, aliás, faz excelente interlocução aqui com o Parlamento. O ex-secretário Delmo Pinho é um conhecedor da matéria, entretanto, não há um corpo técnico que estruture as formulações, as diretrizes da política pública na CETRANS. Isso é um absurdo. Várias secretarias de Estado que prestam serviços finalísticos importantes à população não têm o seu próprio corpo técnico e para tudo ou quase tudo precisam contratar a expertise privada para dizer para a CETRANS o que tem que ser feito, como deve ser feito, sobre que condições deve ser feito. Além disso, eu fico me perguntando, deputado Luiz Paulo, deputado Tia Ju, esse modelo de privatização do transporte aquaviário naufragou, me permitam um trocadilho, naufragou. Será mesmo que não é possível adotar em nenhuma das linhas, pelo menos em alguma das linhas, a gestão estatal desse serviço? O Estado foi mesmo para a lata do lixo? Só serve o setor privado? Mesmo com tanta confusão, com tanta incompetência, com tanto problema? E vou concluir agora? Para concluir. Já vou concluir. Então, fica também esta questão. Afinal de contas, o modelo de privatização fracassou retumbantemente nesse setor. pelo menos agora eles estão abrindo a possibilidade de que o novo edital não preveja, Tia Ju, uma concessão monopolista, ou seja, apenas uma empresa para explorar todas as linhas. Eles estão abertos à possibilidade de que haja mais de uma empresa operando a mesma linha, de modo que isso possa suscitar uma competição em termos de qualidade, em termos de modicidade das tarifas. Queria também, para concluir, deputada Tia Ju, trazer um último apontamento sobre o tema, que é um apontamento relacionado à situação da integração de diferentes entes gestores com responsabilidade sobre o transporte público. O transporte de barcas aqui no Rio de Janeiro foi profundamente afetado, por exemplo, deputado Luiz Paulo, por esse reordenamento urbano aqui no centro do Rio, que acabou com aquele terminal na Praça 15. Porque as pessoas pegam a barca, mas muitas delas precisam depois fazer um outro trajeto no ônibus. E o distanciamento do acesso aos pontos de ônibus, a supressão do terminal da Praça 15, teve também implicações diretas sobre o funcionamento do transporte aquaviário no eixo Praça 15, Praça 15, Literói, e nas outras linhas que vão para a Praça 15. O próprio representante da Secretaria Municipal do Rio hoje falou de transporte, dizendo que a Prefeitura está considerando a possibilidade de um outro desenho ali, que eles reconhecem que isso provocou repercussões negativas sobre o transporte aquaviário. Enfim, estamos diante de um novo ciclo de preparação de um edital de licitação do transporte aquaviário. A Assembleia Legislativa está jogando de novo um papel importante através da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário. Quero aqui repercutir essa audiência que foi muito significativa, que terá desdobramentos e a nossa referência nesse debate sempre será o interesse, o conforto, a acessibilidade, a segurança do usuário e da usuária desse serviço. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência suspende os trabalhos até as 15 horas onde retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.